Os salmos já eram cantados, 726 antes de Cristo, antes do cativeiro, antes do cativeiro até israelita, e antes do cativeiro judaico. Então você tem os salmos que estão no grupo Ketuvim, foram colocados nesse grupo Ketuvim, mas que tem sua história ampla, espalhada ao longo de muitos fatos históricos, ao longo da história de Israel, e serão depois reunidos numa coletânea. Ok? Conforme indica a 2 Cronicas 29 e 30, o fato aí registrado teve lugar nesse tempo. Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta do cativeiro, está relacionado a essa época. Jeremias, como diz aqui, cuja chamada deu-se em 626 antes de Cristo, registrou a revelação divina, conforme Jeremias 31 e 2, tal livro foi queimado pelo mau rei Jeoaquim, em 607 antes de Cristo. Porém, Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, que foi feito mediante seu amanuense Baruquim. Temos aí Jeremias 36, 1, também o 2, o 28, o 32 e também o 45, 1. No tempo do rei Josias, aí temos 621 de Cristo, e o Quias achou o livro da lei, segundo o livro dos reis, 22, 8 e 10. Inclusive, alguns estudiosos que acreditam saber mais do que aquilo que os relatos afirmam, leem com uma certa, um tanto de falta de respeito, uma certa desconfiança para com aquilo que o próprio relato está afirmando. Então, muitas das vezes, preferem entender não descoberta do livro, e sim escrita do livro. É onde surge, eu nem coloquei na nossa tela aqui, porque em outras aulas, aula de Hermenêutico, por exemplo, a abordarem sobre essas teorias, as teorias documentaristas, por exemplo, que alegam que há quatro fontes, né, há quatro fontes que estão produzindo material para o Antigo Testamento, sendo a Javista, a Heloísta, a Deuteronomista, tá certo? E a Sacerdotal. A JBS nasceu a... Deuteronomista e Sacerdotal. Então, Javista e Heloísta seriam as mais antigas, tá certo? Que vão cada um produzir a sua maneira os textos, um identificando Deus como Javê, outro como Heloísta. A Deuteronomista seria, então, nessa ocasião de Josias, não a descoberta do conjunto de textos que já vinham ali sendo preservados, mas sim a produção de uma... Vamos dizer assim, a produção de um texto que fosse costurado. Vamos colocar assim, pegou a tradição Javista, pegou a tradição Heloísta, acrescentou alguns elementos novos e costurou uma narrativa ali, unificando aquelas tradições. Então, eles entendem que o Deuteronomista, ele reuniu essas tradições e acrescentou algumas coisas a mais que estão presentes ali no texto de Deuteronomio. Mas, de certa forma, Deuteronomista é mais do que o relativo ao livro Deuteronomio, e sim uma prática de reunião dessas tradições que estavam aí espalhadas no território israelita. Então, temos aí esta hipótese. E a sacerdotal, que seria uma tradição posterior, até pós-exílica, que se encarrega aí da construção, se encarrega aí de uma concatenação dessa narrativa, concatenação de todos esses livros, agora na reunião deles de um texto. Inclusive, acrescentando e recortando algumas coisas. Então, eles falam dessas quatro fontes. Só que essa teoria, na verdade, mesmo que ela tenha alguns pontos que até fazem sentido, ela não é defendida numa linha tradicional. Acreditamos, de fato, numa construção histórica desse texto, uma reunião, um acréscimo, e com Esdras, uma organização. Então, Esdras acrescentou textos dele. Havia outros textos que estavam sendo produzidos e que foram acrescidos ali, desde que atendiam os critérios de canonicidade. Mas que, na verdade, Esdras reuniu, ele organizou, ele deu essa tríplice divisão para os textos e esta organização, incluindo o texto dele, ok, o cânone. Mas não que ele tenha reescrito, não que ele tenha, vamos dizer assim, não que ele tenha mexido na estrutura interna, tá certo? Não que ele tenha, assim, alterado as estruturas internas do texto, mas sim organizado aquilo que ele recebeu. Aí ele fala de Daniel, de os dias, como já narrei. Daniel, 553 a.C., refere-se aos livros. Eram voos sagrados da escritura de então. Zacarias, 520. Aí temos pós-cativeiro. Jeremias, né, na iminência do cativeiro. Daniel, dentro do cativeiro. Zacarias, pós-cativeiro. Profeta pós-exílico. Declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo, conforme 7,12. Não há aqui referência direta aos escritos, mas a referência... Mas a referência... Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Isto é, profeta literário. Aí temos Neemias, aí temos pós-exílio. E a organização, tá certo, de toda essa estrutura aqui. Com Neemias temos a grande contribuição da descoberta das genealogias, o que vai ser um ponto de divisão entre aqueles que farão parte desse grande processo de reconstrução das muralhas, do templo, reestruturação da nação judaica, reinício do culto. E com Estras temos a organização literária e a questão desse ensino, a divulgação dessa cultura para o povo, a reestruturação do povo culturalmente. Aí temos aqui a contribuição. Estras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés. Aí temos Estras 455, Neemias 455 e Estras 410. Integrante da chamada Grande Sinagoga, que depois vai dar origem ao Sinédrio, tá certo, em 275. E também é organizador, então, desse texto e autor, tá certo, da divisão, a trífice de divisão em Torá, Leberim e Quetubim. Estras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, de regresso do cativeiro babilônico. Conforme Neemias 8.1.5. Conforme o segundo livro de Macabeus, o livro é apócrifo. Então não tem valor canônico, mas tem um certo valor histórico. Então também não é totalmente comprovado, mas contém um certo valor histórico. Então é útil de ser analisado desse ponto de vista, do ponto de vista histórico. Segundo Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Veja Esdras 7.10.14. Essa Grande Sinagoga era um conselho composto de 120 membros, que se diz ter sido organizado por Neemias, cerca de 410 a.C., sob a presidência de Esdras. Foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa nacional dos repatriados, e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon já estudada. Foi nesse tempo, isto é, no tempo de Esdras, que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, conforme Neemias 13, levando consigo o Pentateuco, que é até hoje a Bíblia dos samaritanos. Aí temos o Pentateuco samaritano. Vamos ver aqui algumas informações relevantes em relação ao Pentateuco samaritano. O dia a dia é cheio de heróis esfarçados. Prova que o Pentateuco era escrito canônico. Então temos tantas evidências, inclusive essa, e a descoberta do Pentateuco samaritano, a descoberta dos manuscritos de Qumran, demonstrando a historicidade de todos esses fatos, esses relatos em relação à construção do cano. Então, encerrando aqui esta parte, passando aqui agora um pouco para essa estrutura aqui, para entender um pouco da dinâmica dessa construção, nós encerramos com alguns testemunhos importantes. Temos o testemunho de Filo de Alexandria, que viveu entre 30 e 70 d.C., de Joséfo, de 37 a 100 d.C., e o concílio de Jânia, que se reuniu em 90 d.C., e que trata um pouco acerca também dessa questão do cano. com relação a Filo de Escritor de Alexandria, de 30 a 50 d.C., a 50 d.C., possuía todo o cano do Antigo Testamento. Então, em 30 a.C., você já tem Filo, que tinha condições de possuir a Tanakh, ou seja, o cano completo do Antigo Testamento. Em seus escritos, ele cita quase todo o Antigo Testamento. Ele faz uso, então, de quase todo o Antigo Testamento nos seus escritos. Joséfo, historiador judeu. Vou encerrar aqui esta aula com uma leitura de História dos Hebreus, uma afirmação de Joséfo em relação aos textos. Está certo? 37 a 100 d.C., contemporâneo de Paulo, diz, escrevendo a judeus, no livro Contrapion, nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo. Então, isso aqui, inclusive, é a situação dele. Vou, mais tarde, fazer esta leitura. E algo acerca do concílio de Jâminha, em 90 d.C., em Jâminha, perto da moderna Jope, em Jâminha.